Música Conto com Ciência O podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM Ciência de um jeito leve e descomplicado Fique com o episódio de hoje Música e Aprendizagem As Partituras do Conhecimento Foi na primavera do ano de 1919 Nos Estados Unidos Entre os pequenos sapos cantantes E as flores que desabrochavam Que uma mãe, no meio de sua faxina, encontrou um bilhete Querida mãe Escreva isso pra lhe contar meu terrível segredo Não chore quando ler Porque não é culpa sua e nem minha Acho que vou te contar logo Sem brumação Para começo de conversa Não nasci para ser atleta Nasci para ser compositor E serei com certeza Vou lhe pedir mais uma coisa Não me peça para esquecer essa coisa horrível E jogar futebol Por favor Às vezes eu me preocupo tanto com isso E fico maluco Não muito Te amo Sam Esta é uma carta real Retirada do livro Cartas Extraordinárias A correspondência inesquecível De pessoas notáveis Escrita por um filho muito preocupado A sua mãe Samuel Barber Que nasceu em 1910 Escreveu a carta aos 9 anos Ele cresceu E se tornou um dos compositores Mais influentes do mundo Contagiando todos com Adagio for Strings Que vocês acabaram de ouvir Quando começamos no mundo da música Não imaginamos os caminhos que podemos tomar E nem onde podemos chegar A verdade É que quando falamos de música O importante não é o final da estrada Mas sim o percurso É indescritível o quanto crescemos A cada vez que tocamos um instrumento Ou cantamos uma nota E o episódio de hoje É exatamente sobre isso Aprendizado E você sabia Que através da música Podemos trabalhar com diversas áreas do conhecimento? O céu é o limite Então embarca com a gente Nesta jornada Oi galera Vamos para mais um episódio Do Conto Consciência? Eu já estou super animada Com o tema de hoje E vou falar de novo Com os nossos ouvintes Ó gente Conta aqui O que vocês estão achando Da segunda temporada E indiquem mais temas Através do e-mail Rádio Universitária Arroba UFVJM .edu.br E tem também A caixa de interação Do Spotify Participa lá Casos e relatos pessoais Sobre os assuntos dos programas Também são bem-vindos Viu? E agora Vamos aos nossos convidados Ele é professor Do curso de Engenharia Física Da UFVJM No campus de Anaúba Gente O nosso convidado Trabalha não só Conceitos de física Matemática E outras ciências Como também Tem projetos musicais Hoje recebemos O Elison Tiano Do Santos Ramos Que participa Desta conversa Com a gente De forma remota Olá Elison Seja bem-vindo Está tudo bem com você? Olá Marina Amanda E Joyce Está tudo ótimo comigo Melhor agora Com esse convite Que eu amei Me senti muito honrado Em fazer parte Desse podcast Espero contribuir E levar algum tipo De conhecimento Para todos Que estão em casa Que bom Com certeza Vai contribuir sim E a nossa outra Convidada É cantora Intérprete E compositora Autodidata Estamos aqui Com a Joyce Santos Que é nascida Aqui em Diamantina E é dos becos E vielas Por onde já passaram João Gilberto Milton Nascimento Clube da Esquina E tantos outros talentos Que a Joyce Tira toda a sua inspiração Nada combina tanto Com uma cidade Tão musical Não é mesmo? Bem-vinda Joyce Tudo bem? Tudo bem Amanda Muito obrigada Pelo convite Marina O Elison É um prazer Para mim Imenso Estar aqui Falar sobre música É sempre muito bom Muito bom Vamos lá então Gente Começar esse bate-papo O Elison Primeira pergunta Para você Nós sabemos Que você trabalha Com projetos musicais Mas nós iremos Falar especificamente Sobre eles Daqui a pouquinho Então agora Conta para a gente O que é que Ciência tem a ver Com a música? Olha Essa é uma pergunta Muito legal E na verdade Muita gente Não para Para pensar Sobre ela Mas na verdade A música Ela guarda Naturalmente Uma relação Muito estreita Com as ciências Básicas E até com a engenharia Daí que surge Essa ideia De a gente Explorar a música Como ferramenta Para falar de ciência Então eu vou dar Alguns exemplos Para ficar mais fácil Quando a gente canta E aí a Joyce Vai poder me corrigir Tá, Joyce Fique à vontade Então você utiliza Ali Todo um sistema Complexo Que nós da ciência Chamamos ali De aparelho fonador Que a gente gosta De simplificar Em vez de ficar Do nome Porque você vai ter Lá Você vai ter os pulmões O diafragma A craqueia A laringe A boca A força nasal Um monte de sisteminhas Que o conjunto Contribui Para a formação Do sol E o que é o sol? Quando a gente Paga para pensar Na verdade O sol não dá Mas é Que o ar Do movimento Se balançando Para lá e para cá Aí nós da física A gente gosta De dar os nomes bonitos Aí a gente diz Ah, balança Para lá e para cá Um número de vezes Aí você chama isso Lá de frequência Ou seja O número de vezes Que o ar balança Para lá e para cá Bacana Então existe um sistema No nosso corpo Ali na voz Por exemplo Que ele consegue fazer Com que o ar Balance Em determinadas frequências Por isso que a gente Chama esse sisteminha De ressonador Porque só são Algumas frequências Que a gente consegue Fazer o ar Oscilar Só que Além do Da voz Você também Existe outro sistema No nosso corpo A gente fala Mas a gente também Escuta Por exemplo E a audição Também consiste Em um sistema Ressonador Um outro sisteminha Também complexo Só que agora Ao invés de eu fazer O ar Oscilar A gente captura A oscilação O balançar Do ar Nos nossos ouvidos Existe lá um monte De ossinho E os outros conjuntos De células Que vão captando Essas vibrações E no final das contas Essas células Transformam Essas vibrações Em sinais elétricos Então São alguns exemplos E que Isso gera Milhares de aplicações Tanto do ponto de vista Para a própria música Como por exemplo Alto-falantes Microfones São exemplos Bem simples Antigamente Quem lembra Os mais velhos A gente usava Uma fita cassete Então você tinha Alguns sistemas Magnéticos Que a gente fazia Que era a forma Que a gente fazia Para poder gravar o som Então tinha toda Uma complexidade Ali científica Que a gente se baseava No comportamento Da natureza E hoje em dia A ideia Do que é feito Na música A gente consegue Por exemplo Entender E aplicar Em outros sistemas Então um sistema Completamente Diferente Que a gente pode analisar Parecido com a ideia Do som São os ressonadores Que o pessoal Utilizam hoje Para diminuir Ruído em carro Então a ciência E a música Elas estão Intimamente ligadas Muito legal É isso aí Com esses exemplos Né, Elson Você mostrou Para a gente Assim Essa relação Tão íntima Tão intrínseca Né Entre essas duas Coisas Tão importantes Na vida da gente E aí passando Para a Joyce Então aqui Conta para a gente Um pouquinho Sobre o seu envolvimento Com a música Como que isso tudo Começou Então A minha irmã E minha mãe Contam que assim Desde muito pequenininha Eu sempre gostei muito De música Sabia as aberturas Das novelas Assim De cor Cantava junto E aí A minha irmã Me conta De um episódio Assim Específico Que foi um concurso Que teve Na Praça do Mercado Uma vez E eu cantei Era uma vez De Sandy Júnior Inclusive eu tenho Essa música hoje No meu repertório E aí Pelo que ela conta Eu venci o concurso Cantando essa musiquinha E tal Então assim Eu sempre Sempre tive muito Relacionada Assim com música Sabe Isso se tornou Um pouco mais forte Quando a gente Até conversava Um pouco antes Né Marina Quando eu Eu me tornei Responsável Pela música Né De uma casa Uma casa religiosa E aí a gente Isso me fez Né Estar mais em contato Passar uns apertos Porque precisava Aprender música Né Precisava E aí foi Foi indo assim De uma forma Natural Bem orgânica A minha relação Com a música Infelizmente Eu não tive Oportunidade ainda De fazer Algo mais Acadêmico Vamos dizer assim Cursos Eu cheguei a entrar No conservatório Mas não consegui Ficar muito tempo Fiquei cerca de um mês Mais ou menos Porque batia Com o horário da aula Então não dava muito certo Para mim Não consegui continuar Estava fazendo violão E aí eu fui assim Meio que aprendendo Por mim mesma Né E deixando Sair assim O que está dentro Do coração Mas então Desde esse concurso De pequenininha Nunca mais parou Né Joyce Não Nunca mais parei É isso aí Daqui para frente Sempre E mostrando Todo esse talento Sucesso Para a gente Que acompanha aqui Às vezes Na noite Diamantidense Esse trabalho Tão bacana Que é feito Por você Muito obrigada Então vamos voltar Para o nosso convidado Professor Wellson Lá com a gente Lá em Janaúba Vamos falar Sobre os seus projetos Wellson O Ciência em Música E o Aprendendo Ciência Cantando A gente viu Que você tem Esses projetos Além de outros tantos Obviamente Como que vocês Utilizam O ensino de música Como ferramenta De ensino E divulgação De ciência Olha lá Essa é uma pergunta Bem legal E aí eu vou tentar Explorar um pouquinho Da minha primeira fala Veja só Primeiramente A ideia Do nosso projeto Incluindo os dois Há uma superposição Entre esses dois projetos Obviamente Porque um O intitulado Como Ciência e Música O objetivo primário dele É aula de violão E de flauta doce Então ele tem mais Uma pegada Instrumental De ensino De instrumentalização Então é aprender Violão Flauta doce O outro Ele tem uma pegada Mais para o ensino Realmente do canto Assim como Como atividade primária Do projeto O outro Nesse caso Aí o que a gente faz Agora a gente estuda O violão e a flauta E a gente tenta Entender um pouquinho Dos princípios De física Química Biologia Que estão atrelados Ao ensino Desses instrumentos Por exemplo No caso do violão Dá para a gente estudar Alguns conceitos Como O conceito de onda Como é que é formado O som no violão O que é uma caixa Ressonadora Quando eu falo Para vocês Por exemplo Que o nosso A nosso sistema vocal É como se fosse Uma caixa Ressonante A gente pode modelar Ele como se fosse Uma caixinha de violão Porque você tem Uma cordinha Que você estica Então quanto mais Você dá tensão Ou diminui a tensão Você muda O somzinho ali Que a corda está emitindo E que o nosso cérebro Interpreta como se fosse Uma nota Então a gente consegue Por exemplo Explicar o que é Na verdade Uma nota dó Quando a gente fala Que é um dó Um ré Um mi Um fá Na verdade Isso tem um outro Conceito por trás Que é o que faz É o que permite Na verdade Você por exemplo Afinar o instrumento O que permite Afinar o instrumento É o conceito De frequência Então você tem lá Uma frequência Que hoje Estabelecido ali O ar De 440 hertz Que é o número De vezes Que o ar Oscila Então você usa Isso aí como Uma referência Para afinar Outros instrumentos Para afinar O próprio instrumento Você usa Como referência Para você depois Montar Os acordes As harmonias Porque Eu acho muito Fantástico Quando a gente Para pensar Na música Não sei se você Já parou Para pensar Quem teve a oportunidade De aprender Um pouquinho De música Quando você fala Do acorde Em particular De uma tríade Aí você aprende lá Por exemplo A tríade de dó maior Aí você fala É dó mi sol Por que dó mi sol? Por que não dó ré mi Ou dó ré fá? E essas coisas A gente percebe Pelo ouvido Que se eu tocar Um dó ré fá Não é muito agradável Mas o dó mi sol é E quando a gente Vai estudar Isso tem uma coisa Muito forte Com a ciência Porque essas frequências Elas têm relações E isso aí tem Uma característica Científica De maneira semelhante No caso do projeto Ciência Cantando Só que lá A gente quer explorar Mais do ponto de vista A partir da biologia Do sistema vocal Do sistema auditivo Explando a ciência Para pessoas Que têm mais interesse No canto Ah interessante demais Como que está vendo A gente conversar Com quem entende A gente vai aprendendo Cada vez mais Muito legal Elson Obrigada Por contar um pouco Dessa experiência E do que vocês fazem De forma bastante Proveitosa Com os projetos E aí voltando Aqui para a Joyce Nos nossos estúdios Joyce E a conexão Entre música Artes visuais Teatro Dança Literatura E artes plásticas Fazem parte Da sua trajetória Não é mesmo? Sim Então conta para a gente Como que a música Influencia Outras áreas Da sua vida É a música Está presente Em basicamente Tudo assim Que eu faço É engraçado Que eu parei Para prestar atenção Falei Gente Mas eu ouço música Demais Porque eu estou limpando A casa Estou ouvindo música Estou lavando vasilha Estou ouvindo música Estou cantando É sempre assim Sempre quando eu vou fazer Alguma coisa Sempre tem uma musiquinha De fundo Assim E eu acho Que essa conexão Entre música E as outras artes É muito importante Eu tenho Como influência Nas artes plásticas Dentro do meu trabalho Tem muito trabalho Da minha irmã Que a minha irmã Ela é artista plástica E a gente tem Um projeto De fazer um show Por ano Basicamente Em 2018 Foi Joyce Canta Elas Em 2019 Joyce Canta Eles Teve do Semba ao Samba Agora a gente está Com o projeto Do Rudezas E sempre Em todos os shows A gente tem um cuidado Muito grande Não só com a parte musical A parte técnica A gente preza muito Também Pela estética Eu achei muito interessante Que teve uma grande amiga Que ela foi No Joyce Canta Elas Inclusive Ela até já Já faleceu A saudosa Denise E ela Falou assim Olha Eu me senti Como chegando Numa casa Sendo recebida ali Com uma mesa De café preparada Todos os detalhezinhos Pensados É assim que a gente Tenta pensar Sabe O show Pensar o espetáculo Como sendo Uma experiência Mais do que musical Uma experiência sensorial Uma experiência visual Que eu acho isso Muito interessante A música por si só Ela é Ok Mas todos esses elementos Quando se tem a música Como um pilar principal Eles vão acrescentar Assim como Por exemplo Quando minha irmã Faz as exposições dela Com as artes plásticas E tal A gente sempre coloca Algo de musical Para poder dar Esse suporte também Então A gente está sempre Tentando Relacionar Todas essas artes Assim No nosso trabalho E a questão Da literatura É algo muito forte Também No meu trabalho Eu gosto Sempre de colocar De ter poemas Textos Que incrementem Que fazem parte Do sentido Do que eu estou querendo Passar para o público Esse show Que a gente está planejando agora Que é o Rudezas Ele tem como base O texto De João Cabral de Meloneto Vários textos dele Um dos seus livros E tudo mais Então Essa relação Assim É muito importante Para mim Muito importante E quem já assistiu Como eu Como nós Marina Algum show da Joyce Já pode sentir Experienciar Isso que vocês Tentam Exprimir No espetáculo E aí a gente vê Cada vez mais A importância Da convergência Entre as diversas áreas E a importância Da cultura Nas nossas vidas É muito legal mesmo Essa experiência Sim Com certeza E assim A gente faz o para-casas Aqui antes de entrevistar vocês E passeando lá Pelo YouTube O canal da Joyce Vocês vão poder Experimentar ali Uma live Que traz isso também No seu conteúdo A parte cultural A parte de resistência A parte política Que é muito bacana Que ela faz Assim De uma maneira Muito Muito importante E impactante É um trabalho Muito bem construído Nessas diversas áreas Obrigada Voltando para o Ellison E lá para os projetos Que relacionam A ciência A música E o aprendizado A gente quer saber Ellison O que você sentiu De mudança Nos alunos E na comunidade Quais resultados A gente já pode observar Nos projetos Bem Essa pergunta Acho que Bem difícil De responder Porque o nosso projeto Ele inicialmente Ele foi pensado Ali por um projeto Presencial E infelizmente Nós tivemos Essa questão Do que estamos passando Em virtude Da pandemia Nós tivemos Que adaptar Para atividades Remotas E aí Faltou um pouco Daquele contato Nosso De olho no olho Principalmente Para as aulas De campo Porque A gente tentou Andar com os dois projetos E o que nós percebemos Assim De maneira gratificante O envolvimento Dos alunos Tanto dos alunos Que faziam parte Do projeto Para organizar Para ser monitor O que eu percebi Que houve Bastante interesse Parece que eles aumentaram Assim Que o interesse Pela ciência Ele faz Nossos alunos Aqui Nós temos Quatro cursos Um deles É o BCT E boa parte Dos alunos Que estavam No projeto Do BCT Ou da engenharia física E com o projeto Então Eu percebi Dois resultados O primeiro É quanto aos Próprios membros Do projeto Eu percebi Que eles desenvolveram Muitas Muitas habilidades Principalmente Para poder falar De ciências Tiveram que pesquisar Bastante Aplicações Isso é uma coisa legal E também Na própria parte cultural A gente viu Uma evolução Muito grande Agora Quanto ao público externo A gente teve Bastante dificuldade Porque a gente Ficou dependente Das ferramentas Tecnológicas Então no nosso caso A gente fazia As aulas ali Via Google Meet E nas aulas Do projeto Ciência e Música Eu achei Que ficou bacana Porque a gente Estava lá ensinando Violão Flávia A gente conseguiu Avançar no projeto Bem Utilizando essa ferramenta Então assim Foi bem produtivo A gente percebeu Que ficou bem mais fácil A gente poder Introduzir conceitos De ciência Sem o pessoal Reclamar Porque Geralmente Quando a gente Tenta falar de química De física De biologia De uma maneira Assim solta Você vê o pessoal Entortando um pouquinho A cara Então você está ali Aproveitando Tentando explicar Por que você tem Que apertar ali A tarraxa do violão Ou por que você usa Um diapasão Que seja Mecânico Que seja ele digital A pessoa começa A entender E ela leva Para o outro lado Despindo Vamos falar assim Despindo Do nome Da ciência Que está trabalhando Porque eu acho Que o grande problema Que eu vi no projeto Que a gente conseguiu Temporalmente Sanar A gente vai precisar De mais alguns anos Para ver realmente Mas é esse fato Da gente Não precisar Falar que é física Que é química Que é biologia E sem falar Do conceito De maneira lua Vamos falar assim E aí eu acho Que isso foi Uma forma Mais fácil De acompanhar Agora no projeto Do ciência cantando A gente teve Mais problemas Porque A parte das aulas Ali em solos Eu estava legal Mas quando a gente Tentava fazer Alguma atividade Em conjunto Aí tinha a questão Ali dos atrasos E aí a gente Teve bastante problemas Só que a gente Solucionou Parcialmente Essa questão No online A gente começou A gravar Alguns videozinhos Cada um em casa E depois a gente Juntava Inclusive a gente Fez alguns vídeos De algumas músicas E aí Ficou bastante legal O Ellison Perfeito Você contou Para a gente De alguns resultados Que vocês puderam Observar E é claro Que a gente Não pode negar Os prejuízos Causados Pela pandemia Principalmente Para processos De ensino E aprendizagem Mas como você Explicou Ajustes foram feitos E agora Que a gente Está caminhando Para De certa forma Um controle Da epidemia E que isso Já está sendo Minimizado Nas escolas Nas universidades Eu tenho certeza Que o projeto Vai continuar E vai ser Aprimorado E vai fazer muito Ainda mais sucesso Por aí Bom E aí A gente está aqui Falando neste episódio Sobre a importância Da música Em diversas esferas Da nossa vida Joyce Então a gente Queria que você Deixasse um recado Para as pessoas Que estão nos ouvindo Sobre a importância E a valorização Da música Da arte E da cultura Como a gente Estava até Conversando aqui Antes Eu acredito muito No poder da transformação Através da arte Eu acho que A gente já tem Mais do que provas Palpáveis De como a arte Ela pode transformar A vida das pessoas E pode transformar As pessoas Então Eu acho que Assim como A arte Ela é para mim Um meio de De escape O meu lugar de fuga Ao mesmo tempo É o meu lugar De acolhimento É o lugar que eu tenho Para poder colocar Minhas inquilíbrias Inquietações Para fora Os meus amores Perdidos Meus amores realizados Aquilo que eu tenho Dentro de mim Aquilo que Que me perpassa Que me atravessa Eu acho que Assim Todo mundo Deveria ter Esse lugar Seja Na arte Seja na música Seja no artesanato Seja na culinária São formas De se expressar De nos expressarmos Então A gente precisa De cada vez mais Nos valorizarmos Receber Essas valorizações Não só A valorização Do reconhecimento Mas a valorização Do investimento Também Porque A arte Não se faz Apenas Por querer A gente precisa De uma estrutura A gente precisa Para poder Conseguir fazer Conseguir passar Aquilo que a gente Precisa Que a gente tem Dentro da gente Que a gente Sente que vai Tocar o outro Que pode chegar A tocar o outro Num lugar muito íntimo Muito profundo A gente precisa De ter uma estrutura E essa estrutura Perpassa também O financeiro Então A gente Teve Vitórias Recentes Com leis Sendo aprovadas Não sendo vetadas E que isso Continue Que isso permaneça Porque a gente Precisa Cada vez mais E o que mais Me dói É ver artistas Artistas Que vivem Da arte Falando Que nunca Precisaram Disso Para poder Viver da arte Sabe Está tipo Desfazendo De um recurso Que é Para a própria arte Sabe É uma coisa Que não dá Para entender Então assim Eu acho que A arte Ela tem Esse papel Transformador Ela tem Esse papel De inquietude De remexer A gente No nosso íntimo Quando a gente Assiste uma peça Quando a gente Lê um texto Quando a gente Ouve uma música Que a gente Se sente mexido Aquilo tem Consequências Na nossa vida Sabe E podem ser Consequências positivas Né Então É Pela valorização Da arte Sempre Né E além disso Pela valorização Dos artistas O que é muito Importante Também Com certeza Né Música É vida Arte É vida Cultura É vida E a gente Tem que defender E lutar Por isso Perfeito E aí Como não poderia Deixar de ser Nós estamos Vendo aqui Que a Joyce Trouxe um violão Para o estúdio Né Marina Então a gente E a gente Vai querer o que O que a gente Vai querer Uma palhinha Joyce Com certeza Apresenta Para a gente Né Algo que Que você Queira Né Mostrar Para os nossos Ouvintes Do Conto Consciência Perfeito É Eu separei uma música Aqui que é autoral Né Eu sempre tive Muito Muito Muita vergonha De apresentar Música Autoral Assim Mas Eu venho tentando Vencer isso Né Assim Nos últimos tempos E aí Essa música Se chama Planos Perdidos Eu fiz ela Já há algum tempinho É Espero que vocês gostem Né Essa é um pouquinho Da minha parte Romântica Né Eu tenho minha parte Ativista Minha parte que luta Né Mas eu tenho Essa parte romântica Também Eu tinha tanto pra falar Sobre nós Tantas histórias pra contar Sobre nós Tantos planos Foi engano Tinha tanta vida Pra viver Com você Tantos lugares Pra conhecer Com você Nesse ano E em outros anos Da nossa vida Mas você Não quis viver Tô aqui pensando Como é que tudo isso Foi acontecer Tô aqui sonhando Como seria a vida Toda com você Mas como posso dizer Se você Disse não Pro nosso amor Que linda Sucesso Demais Obrigada Eu que agradeço Gente Muito legal Delícia Gente Bom Então Continuando Por aqui As nossas atividades E como em cada episódio A gente inventa Um quadro novo Pra descontrair Chegou a hora Do Giro Musical Opa Vamos lá Giro Musical Agora É o momento De pensar Naquela música Que te toca Que te representa Ou simplesmente Naquela música Que você queria Que todos ouvissem Mas ó É uma música Só Pra não virar Playlist Então Primeiro Elson Conta aí Qual é a sua escolhida Olha só Primeiramente Eu queria dar Os parabéns Pra Joyce Aproveitar a oportunidade Que música linda E tem voz linda Também Obrigada Parabéns Não queria sair Sem deixar Esse parabéns Não Agora A música Que eu amo De paixão E toda vez Que eu escuto Independente Da vez É impressionante É aquela música Do Zaveto Camargo Luciano Que é no dia Que eu saí de casa Porque Ela Ela lembra muito Da minha trajetória De vida Então assim Geralmente Acredito que seja Muito parecido Com a vida De muitas pessoas Mas eu venho De uma origem Muito humilde Lá do interior De Alagoas Então muita luta Em algum momento Eu tive que sair De casa Pra trabalhar Pra estudar E cá estou eu Em Minas Gerais Então sempre que Eu ouço essa música Ela me remete Mesmo A minha trajetória E eu acho Músicas Uma poesia Sensacional Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Olha que bacana E mais uma vez A gente mostrando essa conexão Da música com a vida E agora você, Joyce Qual que é a sua música favorita? Então, tem uma música Que diz muito do meu lugar Do meu lugar sentimental E do meu lugar para com a música Que se chama Voz de Mágoa É uma música do Dorival Caymmi Canto tanto minhas penas Como as minhas esperanças Umas canto pras morenas Outras canto pras crianças Tenho sempre uma cantiga Ou faço alguma na hora Pra consolo de quem briga E pro alento de quem chora É feliz a voz do vento E é contente a voz da água Mas o meu contentamento Sai de mim com voz de mágoa Mas se eu canto a dor que existe É que sei que lá no fundo Todo canto mesmo triste Ameniza a dor do mundo Que eu sou simplesmente apaixonada Eu acho que é essa Olha só, gente E agora, infelizmente A gente está caminhando para o fim, né? É, chegamos ao fim De mais um bate-papo E queremos agradecer Ao professor Wellison E a cantora Joyce Por terem participado Deste episódio com a gente Foi uma alegria enorme Conversar com vocês Sobre música E a vivência de vocês Nessa área, né? Tão linda Que a gente tem nesse mundo Aprendemos muito Viu, gente? Obrigada, Wellison Obrigada, Joyce Foi uma alegria Ter vocês aqui com a gente No Conto Consciência Aprendemos que podemos aprender E muito com a música Eu que agradeço muito Por esse momento maravilhoso, né? É sempre muito bom Falar de arte Falar de música Ainda mais nesse ambiente, né? Que é um ambiente universitário Que é um ambiente também Que eu tenho dentro do meu coração E é isso aí Vou deixar uma frase Para fechar do Nietzsche Que é A vida sem música Seria um erro Obrigada Ai, que delícia Wellison Fique à vontade Para se despedir da gente Queria agradecer Pelo convite A Marina e a Amanda Agradecer também aí Pelo encontro aí com a Joyce Foi um momento muito gratificante Enriquecedor da minha parte E queria deixar também aqui Dizer para a galera Que está nos ouvindo Que se quiser contribuir Ou ver nossos vídeos do projeto Que procure aí no YouTube Pelo Grupo Lesma Aí lá vocês vão encontrar O nosso projeto Nosso contato Para poder entrar em contato com a gente E dizer, né? Que torcer Que a música possa realmente Entrar nas escolas Que todos possam ter acesso A música Tanto no sentido filosófico Como no sentido prático Mesmo nas escolas E que a gente possa levar a música Para todos E quem sabe um pouquinho de ciência Também Muito obrigado pela oportunidade, pessoal É isso aí, gente Nós agradecemos novamente A participação de vocês E a gente também espera Que o Conto com Ciência Com este tema Música e Ciência No episódio de hoje Também possa contribuir Para o fortalecimento Da arte, da cultura E da ciência No nosso país E se você quer saber mais Sobre os projetos Apresentados Pelos nossos convidados aqui Acesse a página Do nosso podcast Porque todos os links Estarão lá para vocês Você acabou de ouvir Conto com Ciência Um podcast produzido Nos estúdios Da Rádio Universitária Da UFVJM Coordenado pelas servidoras Amanda Tomás Monteiro E Marina Lincey dos Santos Com a participação Das estagiárias Lara Rodrigues Pinheiro E Suelen Alves de Souza Revisão Daniela da Conceição Andrade e Silva Você pode ouvir Nosso podcast No Spotify Amazon News Google Podcasts E outras plataformas E também pode pedir Para o Google Ou a Alexa Dá o play, viu? Segue a gente No Instagram Arroba UFVJM Oficial E fica de olho No portal da UFVJM Se tiver alguma dúvida Sugestão Reclamação Ou elogio Manda para a gente No rádio Universitária Arroba UFVJM .edu.br Contamos com você No próximo episódio Até lá Tchau 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 Tchau